Ficar perto dos filhos, receber uma herança, dividir responsabilidades. Quando tem amor, ou pelo menos respeito envolvido, tudo se resolve com um bom acordo. Mas e quando há mágoa entre ex-companheiros, o disputa entre irmãos, ou ainda quando é preciso dividir as despesas e o recurso é pouco? Se há uma coisa em comum nos conflitos familiares é que no meio de tanta dor, ninguém sai vitorioso. Hoje a gente vai conversar sobre os conflitos que levam a família para a justiça. Comigo no estúdio, o advogado Vitor Almeida, a psicóloga Glicia Brasil e Paulo Alégua, também advogado. E para a gente começar, nós vamos ouvir algumas histórias de conflitos e os motivos que levam muitas famílias a procurar a justiça. Você conhece alguma causa familiar que tenha chegado à justiça? Conheço. Como é que foi esse caso? Ih, aí uma história tão enrolada. Sempre são, né? Sempre. Para chegar na justiça, é porque realmente não tem mais como resolver amigavelmente. Já houve casos de tentar, de precisar resolver, mas nunca fui até a justiça não. Sempre foi resolvido com acordo. Amistosamente, como é que se faz isso? É, amistosamente também. Ah, foi a minha irmã, né? Com a ex-nora dela, né? Ela descobriu que ele tinha um caso há cinco, seis anos com uma pessoa e aí ficou muito ódio. E ele parou de pagar as coisas e ela pedindo, pedindo, pedindo e ele parou de pagar tudo e aí não teve conversa. Se existe uma diferença de opinião, né? Assim, você acaba tendo que ter confronto, né? Mas, muitas vezes, quase todas as vezes, assim, eu abri mão de determinadas situações porque foi envolvendo o filho e eu acho que a criança é a que mais sofre nessas situações. Tem olho grande, é muito gananciosa, quer tudo da minha irmã, entendeu? E a minha irmã já paga um salário já para a neta, entendeu? E ela fica perturbando. Aí foram resolvendo a justiça. Quem entrou na justiça? A ex-nora. Fica sempre entrando na justiça, sempre. Pedindo pensão de alimento? Isso. E o meu sobrinho, que é o filho da minha irmã, já dá pensão para a filha, né? Mas ela fica enchendo o saco da minha irmã, perturbando o tempo todo. O que falta na hora dessa discussão familiar para que isso não precise chegar numa via judicial? As pessoas que eu conheço, que chegam na justiça, se separaram mal. Quando envolve, assim, separação, uma vez foi separação, as questões são muito mais emocionais do que questão de justiça mesmo, né? Na sua opinião, como é que a justiça trata esses casos? Quando eu pergunto, e aí, tem alguma notícia? Não tem notícia? E aí, ah, tem. Saiu mandado de prisão e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, o que vai acontecer? Não acontece nada. Muito lenta. Lenta demais. Até que ponto é o seu ego, até que ponto você está afetando mais pessoas ao seu redor? Que, no caso de quando tem filho, criança, é o que fica muito evidente. Pois é, não é raro um conflito de família chegar às varas de família da justiça. A gente veio aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro conversar com a doutora Cidália. Muito obrigada por receber a gente. Prazer. A senhora deve ter muita história pra contar, né? Ah, muita. Na vara de família, o que eu mais percebo é o seguinte. As pessoas demoram mais de se convencerem de que devem chegar a uma conclusão e encerrar o conflito. Por exemplo, numa vara cível, as pessoas querem resolver logo o problema, né? Numa vara de família, muitas vezes não. Muitas questões se repetem. Nós vemos casos muito parecidos. Às vezes a gente tem a sensação, já decidi um caso, esse caso. Não, é um caso novo. Porque, na realidade, o conflito que existe é o fim de um amor, o fim de uma relação, expectativas, sonhos. As pessoas investem anos de suas vidas nas relações e acabam se decepcionando consigo próprias e com o companheiro ou a companheira, né? Tem sempre uma questão de saber se aquela alegação é verdadeira ou não. Então, cada caso tem uma peculiaridade. Mesmo guardadas semelhanças entre os casos, cada caso tem um envolvimento emocional. O que essas ações refletem dessa sociedade que a gente constrói e vive hoje? Olha só, a questão de fundo que me chama a atenção ao longo desses 22 anos que eu trabalho com direito de família diz respeito à própria cultura, à própria forma histórica como nós mulheres fomos criadas e os homens também. Então, a mulher sempre foi tida como a cuidadora, a protetora e exercendo os trabalhos domésticos, os cuidados da casa e os cuidados com os filhos. E os homens foram criados historicamente para exercer um papel de provedor. Isso vem se transformando ao longo dos anos. A mulher passou a trabalhar fora, acumular as funções, continuando a cuidar da casa e dos filhos, mas exercendo outras atividades que antigamente eram somente masculinas. E os homens passaram a querer atuar nessa parte dita feminina. Só que essas transformações, elas vêm ocorrendo ao longo dos anos e ainda não foram completamente incorporadas. E hoje, com a criação de novas leis, como a lei de guarda compartilhada, lei de alienação parental, eu percebo que há um interesse em se mudar essas questões de uma forma muito abrupta, no sentido de se impor uma legislação para resolver uma questão que é cultural. O casal se separa e o casal muitas vezes não tem a sabedoria de poupar os filhos daquela situação desgastante. Então, muitos usam as crianças um para agredir o outro. E no fim, a vítima é a criança. Sempre a criança. Então, poupar a criança, não falar mal do pai, não falar mal da mãe. Para a criança, aquele pai é o pai, a mãe é a mãe, eles amam incondicionalmente. Então, uma ocasião, numa audiência, o juiz perguntou para uma menina de 13 anos. Os pais estavam disputando a guarda. E o juiz perguntou para ela, Em que casa você quer ficar? Com quem você quer morar? E ela, com os olhos cheios de lágrimas, disse para o juiz, Eu quero ficar com os dois. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre a família na justiça. Comigo no estúdio, a psicóloga Glícia Brasil, o advogado Vitor Almeida e Paulo Alégua, também advogado. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Um tema tão delicado e que com certeza toca o profissional, o operador de direito que lida com ele. Glícia, eu queria começar com você. Você é psicóloga do Tribunal de Justiça, lida diretamente com uma parte muito frágil dessas questões. Queria saber que personagens são esses que chegam a você buscando esse acompanhamento. Então, o trabalho da equipe técnica que tem hoje no tribunal e tem na maioria dos tribunais de todo o país, é um trabalho muito delicado e a gente precisa fazer isso com muito amor, né? Porque nós lidamos com pessoas que estão em sofrimento, atendemos as famílias, atendemos os adultos e atendemos a parte mais delicada, mais suave desse conflito que é a criança e o adolescente. Então, a gente atende desde crianças bem pequenas, crianças que vão às vezes mamando no colo da mãe, até completar a maioridade. E no nosso trabalho, é um trabalho de avaliação psicológica e quando é feito pelo assistente social e avaliação social, nós buscamos identificar como é que esse conflito dos adultos está interferindo na vida da criança, né? O que a criança está entendendo que está acontecendo, né? Então, a gente atende dentro do tribunal, num espaço em que a gente propõe atividades lúdicas, a gente tem livrinhos, Lego, bonequinha, livro que conta histórias de pais em conflitos e a gente faz um atendimento, assim, bem tranquilo, bem natural para tornar aquele espaço mais agradável possível, né? Que é acolher a criança e acolher aquela dor, né? No momento em que a casa, muitas vezes, está num conflito absoluto, né? Sim, que ela não tem nenhum espaço de voz, né? Existe uma contradição muito grande nesse sistema, quer dizer que a criança, existe uma prioridade no interesse da criança, existe uma primazia superior desses interesses da criança, né? E o que a gente percebe na prática é que a criança é colocada de lado, que o conflito dos pais está num ponto tão exacerbado que a criança não consegue ter voz. Na verdade, embora a lei diga que a criança tem um interesse prioritário, acaba que na prática o seu interesse é deixado de lado, né? Ou seja, ela de fato não tem voz, ao invés de ser um sujeito de direito, né? Um sujeito de direito com atenção especial acaba sendo colocado em segundo plano. E o seu interesse, no mais das vezes, ele é completamente renegado, né? Falar de justiça familiar, vamos chamar assim, a vara de família, a advocacia, quando se volta para a justiça da família, ela é falar de criança, né? Muito, né? Eu acho que é falar, acima de tudo, de dramas familiares. Mas eu acho que a doutora Gleia falou muito bem que os novos papéis, tanto que o homem e a mulher exercem dentro dessa família contemporânea, o protagonismo da criança, que a Constituição de 88 acabou dando esse protagonismo, de fato acaba gerando uma judicialização maior desses conflitos familiares. Ou seja, é um aumento sensível porque há uma mudança. Ou seja, a gente está num período de plena mudança dentro do contexto familiar. Então, acho que é falar de dramas familiares, é falar de sujeitos frágeis, fragilizados, que estão machucados, que estão frustrados, porque o projeto de vida nem sempre foi aquele que eles, lá atrás, no início, almejaram. Paulo, eu deixei você por último, não foi à toa, né? Porque você se tornou advogado pela vivência que você teve com as suas duas filhas, e que é muito comum, né? É verdade. Eu queria que você trouxesse rapidamente essas suas duas experiências, e como é que é ser um advogado, um operador do direito, tendo estado fortemente do outro lado da questão. É, em muitas entrevistas que eu vou, até no dia a dia, as pessoas me convidam a pensar como é que é ser pai, guardião, porque eu tive a guarda de duas, e tenho a guarda da segunda filha ainda, e também conseguir transitar, porque, como o doutor Almeida disse, a gente, na verdade, está cuidando ali de conflitos familiares. Em nome desse pretenso direito da criança, essa mesma criança, muitas vezes, é utilizada para ferir o outro. A relação é mal terminada, como todas são, na maioria das vezes, é muito difícil uma relação não ser mal terminada, ainda que as pessoas sejam, assim, evoluídas, educadas, mas sempre, porque senão estariam juntos. Essa que é a verdade, essa conversa de, ah, o amor acabou. Não, a relação acabou, e a relação engloba o amor também. Então, em nome do direito da criança também, eu fiz parte de uma comissão do direito da criança, agora da comissão de família da OB, a gente acaba cometendo infantilidades, como se crianças fossem. E até mesmo advogados se comportam de uma forma infantilizada, e eu diria que até, já havia audiência em que tudo fica infantilizado, infantilizado, tentando resolver no objeto criança, no direito da criança, que é previsto no ECA, agora na lei 3058-4 compartilhada, uma relação que não deu certo. Eu acho que eles têm que se respeitar, sim. O Estado é chamado, como o doutor disse, a interferir no final de uma relação, e se ele foi chamado, ele tem que ter uma postura de solução. E essa solução é uma solução fática, daquela situação, daquele ex-casal, daquele filho. E, às vezes, se infantiliza. Se infantiliza, ah, não, vocês vão ficar amigos, se não tiver amizade, não vai ter nada. Eu, como pai, indo diretamente à sua pergunta, eu tive a guarda de uma filha por oito anos, que depois se reverteu à compartilhada. E depois, lutei por outros oito anos, incluindo esse período, pela guarda de uma filha, que transitou quatro anos, quatro ou cinco anos, o processo aqui no Rio, e mais dois anos em Brasília. Eu adoraria ter ficado por... É a infância de uma criança, né? Eu perdi a infância da minha filha, e hoje eu tenho a guarda compartilhada dela, que é bem comemorada, e a guarda compartilhada, ela é um remédio, sim, contra a alienação parental, mas não é um remédio definitivo. É como um câncer. Você tem que ir lá, de vez em quando, dar uma quimioterapia, executar uma sentença, mas é a melhor solução. Porque a guarda, acho que a gente vai falar disso, o doutor também, ela nada mais é do que a continuidade do poder familiar. Mas isso é um pouco uma questão de postura, de mudança de postura do operador do direito, do advogado. Ou seja, nós sempre fomos acostumados, nós fomos formados para litigar, para brigar, né? E dentro do direito de família, assim também como em outras searas atualmente, a gente tem que ter uma postura de diálogo. Ou seja, já há uma perda, como ele falou, todo o término de uma relação, toda briga judicial por guarda, seja compartilhada ou não, já há uma perda muito grande para todas as partes envolvidas. Então, na verdade, é uma questão de diálogo e tentar agora minimizar essas perdas. Minimizar os custos emocionais, minimizar os custos econômicos, os custos sociais, porque isso se reflete para toda a família, não somente para aquele núcleo familiar, mas acaba atingindo todos aqueles envolvidos, né? Eu fico pensando, e eu ouço isso dos pais diariamente, de essa solução, de as pessoas irem ao judiciário buscar uma solução, que está na nossa Constituição, né? Sim, o direito. Essa prestação jurisdicional, esse dizer o direito que o juiz tem que dizer, o Estado do juiz tem que dizer o direito. Mas, ao mesmo tempo, eu noto que na prática, eu tenho 18 anos de tribunal, sempre exercendo as minhas funções na vara de família, né? Eu trabalho com crianças pequenas e com as famílias em litígio. Eu noto que existe uma frustração muito grande das pessoas, né? Ao longo de um processo judicial. Sim. Porque as pessoas entram com o processo, não têm noção da via cruz, que é ter um processo no tribunal, né? Na justiça. E o operador deveria fazer esse papel. Mas deveria existir, na minha opinião, uma informação ao cidadão, que deveria ser prestada lá atrás, pelo advogado, quando ele vai entrar com o processo, e lá na defensoria pública. Porque as pessoas não têm noção. E essa solução que as pessoas buscam, muitas vezes, ela não existe. Existe uma intervenção do Estado na vida do cidadão, né? E vai tomar decisões práticas sobre com quem a criança vai ficar, como é que vai ser esse final de semana, vai ter pernoite, não vai ter pernoite. Mas as frustrações, a questão da hostilidade, a questão da tristeza, do luto pelo divórcio. E a gente só com o tempo. O Estado não vai dar conta. Às vezes, isso é informado, mas as partes estão num momento de cegueira. Isso é dito, inclusive, na reportagem, né? Tem aquela vontade até de permanecer ali em contato, talvez inconsciente, não em todos os casos, lógico, né? Mas fica-se ali tentando, a própria juíza coloca isso também, né? Na verdade, nós estamos vivendo um grande conflito, né? Nós temos um movimento, pelo novo Código de Processo Civil, pela conciliação. Então, é muito bonito se falar isso. Vamos conciliar. Concordo com a doutora. Vamos conciliar, porque a conciliação é a melhor parte. Mas volto a repetir. Muitas vezes, há uma necessidade de, sim, um juiz fazer o papel dele, o promotor fazer o papel dele. Chega uma hora que ele tem que decidir com o fato do que ele vê, né? Então, às vezes, a gente vê uma infantilização de todos. As partes, muitas vezes, é claramente percebido que tem alguém magoado, que tem alguém dificultando o acordo. Isso tem que ser visto. Tem que ter sensibilidade para se perceber isso. Tem que ter uma sensibilidade. Agora, Paulo, eu vou te interromper rapidamente, a gente precisa fazer um intervalo. E, realmente, o assunto, ele traz um monte de nuances, né? E a gente vai ter mais um bloco pela frente para vocês já irem refletindo, na verdade, uma colocação que é feita ali pela juíza, né? Exatamente sobre isso que você está falando, de ter essa percepção. Qual é o desafio de uma pessoa, de um operador do direito, de ter essa percepção para também poder conduzir isso. E aí, a gente fala sobre isso no nosso próximo bloco. É rapidinho, não sai daí, que a gente volta já. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre a família na justiça. Comigo no estúdio, a psicóloga Glícia Brasil, o advogado Vitor Almeida e Paulo Alégua, também advogado. Gente, interromper vocês assim, é caloroso o debate, né? Porque é impressão minha o trabalhar-se com a justiça da família traz um envolvimento emocional naturalmente, assim. Você se recorda de algum fato, se recorda de um caso que um amigo passou, que um colega, um parente próximo. Então, acho que tratar ser especialista em direitos de família, sem sombra de dúvida, é viver um pouco a cada dia a sua história ou imaginar histórias de outras pessoas. Acho que essa proximidade gera isso. Isso. Eu acho que acaba acontecendo pelo menos é assim que eu vivencio isso, né? A gente é que nem médico emergencista, né? O médico emergencista, ele não se abala mais com aquelas tragédias, o sangue, o pus, a coisa purulenta, aberta ali. E a gente, nós, quando vamos ao hospital, dizemos assim, nossa, mas esse médico é tão frio. Nós não falamos isso? O médico é tão frio. e eu percebo que, eu percebo que, na prática, nós vamos adquirindo defesas para lidar com essa dor, com esse sofrimento. No meu caso, por exemplo, eu atendo de 30 a 40 famílias por mês, né? No núcleo da capital, no Tribunal do Rio. E, diariamente, a gente faz seis, cinco, cinco, seis atendimentos, às vezes até oito atendimentos. E, quando a gente ouve uma criança em sofrimento, daí uma coisa... Esse é um ponto que me deixa assim muito, que mexe com o meu emocional, né? Os adultos, a gente consegue aconselhar, a gente consegue entender as mágoas e tudo, e fazer aconselhamento, encaminhar para mediação, encaminhar para alguns projetos institucionais que a gente tem hoje. Mas, a criança, aquele sofrimento está ali, né? Então, quando eu digo assim, olha, eu estou aqui para ajudar você, eu quero ser o porta-voz do que você sente para o juiz, né? Me fala de você, deixa eu te conhecer, tudo que a gente conversar é para poder ajudar você. E aí, a criança fala dessa dor, né? De não poder mais ter o pai e a mãe junto, a criança fala de não poder levar o brinquedo que ganha na casa de um para a casa do outro. A criança fala da vontade de estar mais com um, porque naquela casa nasceu um bebê novinho, a mãe casou de novo. Que deixa o outro lado enlouquecido, né? E aí, não pode ficar mais dizer para o pai que gosta do irmãozinho novinho, né? Então, assim, essa dor, esse sofrimento realmente abala a quem trabalha com o direito, a quem atende as famílias, né? Acredito que isso seja da ótica do humano, né? Isso é natural, né? Eu acho que a gente, né? Quem trabalha em direito de família também vivencia um pouco isso. A gente costuma dizer que a gente é um pouco psicólogo, embora a gente não tenha formação específica para tanto. Mas é porque nós levamos as histórias para casa. É impossível você encerrar um dia de trabalho, fechar o escritório e a história não te acompanhar. Ou seja, você vê o sofrimento daquela criança, daquele adolescente, você vê o sofrimento daquele casal que inúmeras vezes eles estão se separando, não porque não se amam mais, mas porque é impossível o relacionamento, a convivência diária. Então, a gente leva um pouco para casa disso tudo, né? Casos de alienação parental, abuso em crianças e adolescentes são casos que deixam a gente chocados. Então, perto, diante desses casos todos, falar de herança, por exemplo, briga entre irmãos, fica até... Pequeno. Pequeno, né? Fica pequeno. A criança intervém mais. Cumprimentando, ouvindo a doutora Glice, eu estava refletindo aqui o que todos me perguntam por que isso não se deu, né? Eu tive duas filhas, como eu disse, né? E uma foi levada para João Pessoa, mas é sempre assim, fui. Você só descobriu depois, aí você cai numa depressão, que é padrão, né? Você quer seu filho, né? Por acaso, era uma filha de uma namorada, mas a minha filha convivia comigo quase que diariamente. Eu era o pai que já... Naquela época, já era o pai que ia na reunião de escola, já era o pai que cuidava, já era o pai que virava à noite, enquanto a mãe não ia. Eu consegui trazê-la de volta. Aí tive a guarda integral dela, de 2004 até 2013. E as pessoas acham assim, ah, quem tem a guarda integral deve ser um paizão, ou deve ser um pai. Eu acho uma ofensa, eu sou um pai. Mãe é mãe, pai é pai. Não existe mãe que é pai, nem pai que é mãe. Cada um tem seu papel. Pode, eventualmente, como foi meu caso, que criei e sustentei ela sozinha por oito anos, pode. Quando ela fez 16 anos, ela me causou os mesmos conflitos, como eu devo ter causado a ela, em qualquer adolescente. Qual é o padrão? Briga com o pai por causa de namorado. Você está morando com a mãe, daqui a pouco ela volta para a minha casa, a porta da casa está aberta. E nesse meio tempo, eu tive uma outra filha. Então, quantas e quantas vezes, ouvindo a doutora, porque se fala muito no conflito, das consequências do SAP na criança, mas o pai que luta, ou a mãe que luta para ter o seu filho de volta, o direito à convivência, que é previsto na Constituição, no ECA, e agora, de uma forma mais clara, na lei de guarda compartilhada, para quem a sabe ler, porque tem gente que não a sabe ler, e faz suas próprias leituras. Ou ler até de uma forma um pouquinho violentada. É, ler o seu jeitinho, essa que é verdade, para quem não aplica, quantas vezes eu não pensei em desistir para sobreviver. E cansa, né? Gente, cansa muito, você adoece, eu adoeci várias vezes. Quantas vezes eu pensei assim, eu vou largar tudo, larga que depois ela te procura. Porque tem um padrão, e aí é um padrão social, a mãe que cuida, deixa com a mãe, depois o seu filho te procura. O que é uma injustiça. Tem um momento do processo que eu noto que as pessoas ficam tão sem força, tão desgastadas, que pensam em desistir. E se naquele momento você chama alguém para entrevista, naquele recorte de vários anos que você não, técnico, não viu, você pode entender assim, ah, esse cara ele está afim é de se ligar. Aí a gente está tocando naquele assunto que eu até deixei para esse bloco propositalmente mesmo, que é a sensibilidade. Não existe um modelo assim, esse cara quer se ligar. Porque esses dois personagens que toda hora vem à tona nessas ações, que é o pai e a mãe, os dois com certeza têm suas razões, né? E aí você vivencia, você escuta o pai e fala assim, nossa, mas que absurdo. Aí você escuta a mãe, nossa, mas que absurdo. Onde é que fica aí para vocês? Para o Paulo, eu acho que pode ser até diferenciado isso. Eu não gosto de me tratar de como diferenciado. Na verdade, eu vou até dizer o que acontece. Porque as pessoas, primeiro, colocam muita energia e expectativa em cima de uma juíza e de um juiz. Por acaso, mostrou uma que é excelente. E de um advogado também que vai resolver, né? É, que por coincidência foi quem fez a minha separação. Olha só. Olha que coincidência. Foi a doutora que ela é. E eu me lembro que naquela época já se falava em alternância, mas eu abri mão por medo de fazer um psicossocial, o resultado. Seis meses depois, minha filha foi levada para o Maranhão. E agora está em Brasília. Então... Se torna quase uma figura do juiz Hércules, né? Sim, é. O juiz não é. Nenhum juiz é infalível e o mais importante, nenhum promotor é. E o mais importante, além de errarem, eles trazem, não deveriam, mas trazem para dentro de seus julgamentos, seus pareceres, seus entendimentos, a sua própria história. Que é inevitável, né? Que é inevitável. Ele também tem que decifrar esse gatilho para chegar, não, nós queremos que seja cumprido a lei. Não tem o menor cabimento hoje um juiz deferir uma guarda compartilhada, ah, não, eu estou cumprindo a lei. E dá 15 em 15 dias. Isso é uma crueldade. Com a criança, com o pai e até com a mãe. Porque se uma mãe ficar hoje com uma guarda unilateral, isso é errôneo, inclusive com ela. Porque ela vai virar a grande guardiã e o pai vai curtir a vida dele. Eu falo, Vitor, que a gente precisa finalizar. A figura do juiz, a gente sempre deposita essas esperanças, é a figura do tudo ou nada. A decisão dele nunca vai ser a melhor para ambas as partes, ou seja, o melhor é o diálogo e concessões recíprocas, porque só assim as partes vão chegar no resultado adequado. Até com a fala ali da matéria, o melhor é construir uma relação saudável, pensando que ela pode não ser eterna, mas pode ser frutífera para sempre, boa, agradável. Gente, muito obrigada. É um tema abundante, porque é um tema, na verdade, que é a justiça do humano, no final das contas. É isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa aqui pelo canal Saúde, pela internet, por um dos nossos canais parceiros. A gente adora quando vocês mandam mensagens e sugestões de temas. Então escreve para a nossa página, manda um e-mail, liga para a gente. Eu espero você na nossa próxima Conversa em Família. Tchau. E aí